No Rio de Janeiro, Vasco e Vitória. Depois do cruzamento da direita, Romário pega de voleio e faz um belo gol. Décimo terceiro dele no campeonato. Apenas um atrás de Dil do Goiás. Vasco 1 a 0. Euler chuta na trave, Juninho Paulista vem na corrida e aumenta Vasco 2 a 0. Reação do time baiano, Geder falha e Simbal diminui. Vasco 2 a 1. Já nos acréscimos, Felipe consegue o empate. Acho que o Juninho fez uma grande jogada ali, cruzou. Eu tive a felicidade de fazer o gol. Acho que pela minha estreia, a primeira vez que eu entrei na Copa do Avelange, consegui fazer o gol, se dava um empate e nós continuamos vivos no campeonato. Final, Vasco 2, Vitória também 2.